Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de um litro de bebida. Em casa ela percebe que na embalagem está escrito néctar de frutas com 30% de polpa. Se essa caixa fosse realmente de suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa de aproximadamente... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá para o texto. O tipo mais comum de bebida encontrada nos supermercados não é suco, mas o néctar de frutas. Os fabricantes de bebidas só podem chamar de suco os produtos que tiverem pelo menos 50% de polpa. A parte comestível da fruta. Já o néctar é mais doce e tem entre 20% e 30%. Então vamos lá, agora vamos ver. Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de um litro de bebida. Em casa ela percebe que na embalagem está escrito néctar de frutas com 30%. Então é néctar. Está valendo. Tem 30%. Se essa caixa fosse realmente suco, para ser suco tinha que chegar a 50%. Necessitaria de um aumento percentual de polpa de aproximadamente... Ai meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vem aqui comigo. Você tem um litro né? Um litro são mil ml. Então você pode até esquecer um litro, botar como 100. Botar que o total é 100. Tá? Deixa eu botar aqui que o meu total é 100. Tá legal? Botar que o meu total é 100. Outra dica. Toda questão de porcentagem que não der o valor, você bota que é 100. E aí? O néctar né? O néctar é 30% de polpa. Então aqui a polpa é 30% de 100 a 30. Tudo bem? Aí se essa caixa fosse realmente suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa. Então, para ser suco galera, não é que fica comigo. Acompanha aqui o raciocínio. Para ser suco, o total continuaria sendo 100, só que a polpa teria que ser 50. Deixa eu apagar aqui. A polpa... Ela teria que ser 50. Show? Aí ele quer saber qual é o aumento percentual que vai ter que dar. Repara. Aqui, o valor é 30. Aqui é 50. Então o aumento é de 20. Acabou. 30 é 100%. Porque para ter um aumento menor é referência. E 20 é X%. Tudo bem? 30 é 100 e 20 é X. Por quê? Vai aumentar. Vai aumentar quanto isso daí? Vai aumentar 20. Vai ter que aumentar 20, no mínimo. Tudo bem? Multipliquei cruzado aqui. Regra de 3. Corta o zero. Lembra que eu falei? Regra de 3. Salva. 3 vezes X é 3X. 2 vezes 100 é 200. 10 X é 200. Divididos por 3. Vou ter que fazer essa conta. 200 dividido por 3. Fazer aqui no cantinho. Lembra que eu te falei? Que sempre que for dividir para encontrar a resposta, olhar para a resposta. O 2 não dá. Aqui vai ser 6. Opa! Só uma começa com 6. Então essa é a resposta. Acabou. 67 aproximadamente. Então porque 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2. 20 vai dar 6. Aí vai sobrar 2. Isso vai ficar 66,66666. Como ele falou aproximadamente, é aproximadamente 67%. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Pegou a visão aí? Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em 3 passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez e, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. E aí Obrigado.